É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel a mim. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é um homem trato. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sim, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Sejam todos bem-vindos! Valeu! Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é um homem trato. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é um homem trato. Tudo pode passar, Deus de promessas, Deus que não é um homem trato. Tudo pode passar, Deus que não é um homem trato, intensa, Deus que não é uma palavra, Deus que não é um homem trato. Amém.